Uma corridinha ou caminhada para queimar calorias e para aumentar a resistência do corpo vai bem. Mas vale também para descansar e distrair a cabeça. Pelo menos no Parque do Sabiá isso é possível. Andar às margens da represa, observando uma beleza natural e muito rica em verde. O local que é ponto de encontro dos amantes da corrida em Uberlândia é apenas um dos pontos por onde passa o trajeto da Corrida das Cores, que já foi definido. A corrida está maravilhosa, está a todo vapor e a expectativa é muito mais que positiva. Nós estamos já trazendo todos os materiais, confeccionando tudo para fazer uma festa maravilhosa. É uma corrida diferente de tudo que a cidade já recebeu, onde são 5 quilômetros e a cada ponto a pessoa vai receber um banho de cor com pós totalmente atóxicos e muito colorido. E ao final da corrida todo mundo vai ser recebido por um DJ com muita festa, animação. E o diferencial principalmente é que a corrida não é voltada para esportistas e sim para toda a família. Então são 5 quilômetros que você pode correr, pode brincar, pode dançar, pode pular, pode fazer o que quiser. É bem legal. É, mas outros locais de destaque na cidade também farão parte do cenário dessa charmosa e divertida corrida. A concentração e largada serão no estacionamento do Center Shopping. Logo, os participantes vão seguir pela Avenida João Naves de Ávila, uma das artérias do trânsito de Uberlândia. O pelotão vira na Avenida Anselmo Alves dos Santos e de cara passam pela arquitetura contemporânea da Câmara e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Adiante, o público terá um grande trecho de muitas cores, que vão se misturar ao verde do Parque do Sabiá, onde os participantes devem fazer o retorno pelo mesmo caminho. 5 quilômetros de muita diversão e, acima de tudo, de confraternização.